Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa saga aqui de gameplay de Castlevania Symphony of the Night. Hoje a gente tá na nossa parte 19 e agora é por vez, a gente vai começar de vez o Castelo Invertido. Então bora lá. Lembrando que no último vídeo eu mostrei como pegava essa fada que tá acompanhando a gente, que é a segunda fada do jogo, e como pegava três itens secretos, sendo a túnica do Drácula, o Ring of Arcana que aumenta a possibilidade de vir itens raros, de inimigos que dropam itens com um porcentagem muito baixa. E o que mais que a gente pegou foi a Axel Lord Armor, que deixa a gente transformar totalmente em um cavaleiro de armadura azul com machado. Basicamente mais pra zoeira do jogo. Então vamos lá. Vamos acessar essa área aqui, né? Vamos ver o que tem aqui agora. Ó, pergunte de coração. De vida. Outro de coração, caramba. Olha, Royal Clock. Ah, legal. Aumenta a condição, o condicionamento e aumenta a defesa. Boa. Outro de vida. Caramba. Uma espada. Vamos ver. Boa. Mas eu não vou equipar por um quesito só, a questão dessa habilidade aqui, ó. Por isso que eu não vou trocar de arma ainda. Pra mim ela é bem importante. Não, cruz não. Tá, seguinte. Rapidão. Nessa parte aqui, vamos vir pra cá. No mapa. Porque aqui vai ter uma espada que ela dropa um troféu. Eu não vou conseguir ganhar esse troféu, porque eu já tenho esse troféu, tá? Mas eu mostro pra vocês como é que funciona a espada. Bem aqui, ó. Aqui, por sinal, a gente pega um dos pergates da neblina pra poder ficar transformado com ela, tá bom? Lá no castelo normal. Acabei não mostrando nos outros vídeos. Ah, não é aqui não. Desculpa. Ali é onde você pega o pergate da neblina, mas a espada é aqui, ó. Confundido. Tem aqui, ó. Onde a gente pegaria o... O pedaço são de turkey, sei lá, que é de peru, sei lá. Viu? Tá ali, ó. Se não vai dar. Eita. Pronto. Sword of Dawn. Pegar o anel aqui, já. Essa espada funciona da seguinte maneira. Você equipa ela. Ela é uma espada de duas mãos. E ela tem um ataque. Se você dá um Hadouk pra frente quadrado, ela começa a invocar montos. Então, você vai invocando até dropar o troféu pra você. Porque o que acontece? Conforme ela faz isso, dropa todos os montos, ela te dá um troféu. Que eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é. E esse daqui, ó. Viu? Esse troféu ali que ele dropou pra gente. Ó lá. Dawn of the Death. Death, né? Beleza? Então, eu vou voltar pra minha arma clássica, né? Shield of the Road. Porque eu adoro essa arma. E vamos continuar seguindo pra esquerda aqui. Pegar o que tiver que pegar. E depois a gente vai explorando o mapa por completo. Então, vamo lá. Deixa eu cair. Espero que eu não tenha caído em cima. Deixa eu cair. Cai. 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 Ó. Deixa eu pegar o item que tinha aqui. Pra gente. Os itens, na verdade, né? Aqui eu acho que só vai ser... Como é que fala? Po... Não é poção. Deixa eu ver o que que é. Ah, é item de resistência. Vai. Resumindo. A gente se completou aqui. Beleza. Já tá aqui mesmo. Tô completo. Ó. Essa eu não tinha, não. Escudo shield. Ah, por sinal, tava até sem escudo equipado. Vamos ver o que esse escudo faz. Nada. Acho que não tem habilidade esse escudo. Ah, tem sim. Eita, Neck. Ah, entendi. Ele gasta muito MP. Por isso que eu não tava conseguindo usar. Esse tipo de escudo que gasta MP pra caramba é complicado. Ah, por exemplo. Já tá sem MP pra subir. Vamos que dá. Vamos que dá certo. Vamos que dá certo. Vai, 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 vai. Aí, deu certo. Ah, ótimo. Aqui já tem um save point, né? Primeiro vamos ver aqui. Pegar o item. Ah, tá. Library card. Então tá aqui mesmo. Nosso primeiro save do castelo invertido. Vamos ver aqui. Pra cá a gente tem algumas opções. A gente pode subir, habilitar o teleporte e voltar pra direita. Que a gente iria lá pela parte da capela. Ou a gente pode ir por ali e seria onde a gente enfrentou o cara, o Suman. Que agora sim vai ser o morcegão. Que eu tanto fiquei falando nos outros vídeos. Vamos enfrentar o morcegão. O morcegão nunca está invertido. Ó, resistência a... É light male. Ela é resistente a... Luz. Luz. Não chega a ser trovão. Mas qual inimigo que solta a luz? Pronto. Beleza. O primeiro teleporte do jogo está liberado. Não adianta entrar nele. Porque ele não vai te mandar pra outro teleporte que nem no castelo normal. Primeira vez. Então vamos vir por aqui, ó. De cara eu já tenho o boss, ó. O que é isso? Que que acontece aqui no castelo invertido? Aqui no castelo invertido a gente vai pegar 5 artefatos específicos. Começa por esse daqui, ó. Você obteve o anel de Vlad. Aqui, ó. Então são 5, ó. A gente tem 5 slots sobrando ao todo, né? Tinha, né? Com esse cupo agora. Aqui a gente tem algumas habilidades ainda. Que são ainda especificações de upgrade dos nossos transformações, tá? Então a gente tem o anel de Vlad. Que é o primeiro dos anéis. Dos anéis, né? Anéis. Não sei, agora me deu branco. O que que é? Anéis ou anéis? Bom, sei lá. O primeiro, ele aumenta a inteligência pra mais 10. Aí os outros anéis... Anéis? Eu acho que anéis. Os outros anéis, eles vão aumentar os outros atributos. Condição, força e etc. E tal. Entendeu? Conforme a gente for achando no jogo. Vai ter mais de 5 chefes no jogo, claro. E os que não derem um anel. Pegou muito mal isso, por sinal. Eles vão dropar os mesmos itens de aumento de vida que a gente já tava acostumado a ver no castelo normal. Então bora lá. Lembra do que? A CIDADE NO BRASIL Um conselho que eu dou pra vocês aqui no Castelo Invertido é tomem cuidado pra tomar dano de espinho. Os danos de espinho nesse castelo são tremendamente altos. A CIDADE NO BRASIL A gente continua subindo. Pra cá a gente tinha o piglete de vida e de coração. Então vamos só vir aqui rapidão pegar. Vamos ver o que vai ter aqui agora. Ainda tem esse cara, beleza. Muita pequena fraca, um de dano só. Ah, a gente continua tendo o piglete de vida aqui. Beleza. Vamos pro outro lado, foi o que que tem. E o cara nasceu, magicamente. É, o piglete de coração. Ainda tá igual aqui, os itens que tem nessa parte. Piscou, o cara tá aí. Por aqui. Lembrando que nessa parte do relógio a gente tinha aquele esquema das engrenagens, tá? De a gente acionar as engrenagens pra... Poder abrir uma sala secreta. Vixi, ainda tem medusa aqui. Que chatice. Ó, primeira engrenagem. Nossa senhora, eu não consigo. Dificuldade. Nossa, eu consigo soltar um comando que, tipo, eu não tô nem tentando fazer um golpe, né? O que é isso que eu queria fazer? Olha, eu trocou um item. Mas acho que eu já tenho essa espada. Ah, não acredito que eu perdi. Tudo bem. Vamos lá. Primeira engrenagem. Ótimo. 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 Foi! Bem que no meio dessa podia dropar um escudo da medusa sem querer, né? Ótimo! Pronto, abriu. Fugiu muita briga. Então a gente vai dropar um diamante, uma maçã da vida, pra salvar o Zá quando a gente morrer, e uma Sunstone. Deixa eu explicar pra vocês como é que funciona. Hoje a gente tá equipado com a Moonstone. O que acontece? A Moonstone aumenta elementos pra caramba. Como a gente pode ver aqui, se eu trocar ele pro outro anel, vai cair bastante a coisa. Vai cair, por exemplo, a força de 28 pra 23, tipo, é bem considerável. Aumenta 5 ali, nesse caso. De todos os elementos ali que a gente tem. No jogo, a gente tá com um total de 4 horas e 10 minutos. O jogo começa meia-noite. Então significa que a Moonstone vai funcionar durante o período da noite no jogo e vai te habilitar a poderizar mais. Passou das 6 horas, já considerado o manhã, a Moonstone vai parar de funcionar. Não vai dar mais atributo nenhum pra você. Aí você vem aqui e equipa a Sunstone. Beleza? Aí os atributos vão subir tudo de novo. Então é assim que funciona. Não vai dar mais atributos. Beleza? Beleza? Aqui, a gente vai descer. Tudo bonitinho. Vamos pegar esses itens aqui, ó. Já estavam lá na... Cair do Gol. Uma espada chamada Luminous. Vamos ver. Ih, eu já devo ter ela, porque ela tá lá em cima. Ih, acabou a minha MP. E pronto, ó. A gente vai pegar um item legal aqui, ó. Dragon Helm. Pra quem não lembra, esse Dragon Helm, ele é o capacete que a gente começa a dual card bem no começo do jogo, tá? Ele vai derrubar a sua inteligência, né? Porque é comparado ao Holly Glass, que ele tinha esquecido de tirar. Mas, em compensação, ele aumenta a sua defesa. Aumente a sua defesa e aumenta o seu ataque. Muito legal. Esse é o capacete do Alucard. Lembrando que nem todas as armas do Alucard, depois que você recuperá-las, vão valer a pena, tá? Entra aqui. E ótimo. Agora a gente vai dar um save e pronto. Então é isso, galera. A gente fica por aqui com a nossa parte 19 da nossa saga de Castlevania e Symphony of the Night. E a gente se vê na próxima parte. Lembrando que nessa parte aqui a gente acessou o castelo pela primeira vez, a gente enfrentou o morcegão, liberou o primeiro teleporte, acessou toda essa área, passou pela torre do relógio, pegou os itens que estavam por ali de novo, pegou itens novos e chegou perto da biblioteca. No próximo vídeo a gente vai ter acesso à biblioteca, se a gente quiser explorar. E vai enfrentar o outro boss que fica ali na região onde estava o doppelganger Alucard. Beleza? Então é isso. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like aqui embaixo. É novo por aqui? Se inscreve no canal e ativa o sino para receber notificações de tudo que a gente vem trazendo no canal. Então é isso. Valeu, falou e até mais.